Música No oferecimento de organizações Tabajara O juiz vai ter que ter muito pulso para administrar essa partida O que você acha, Júlio? Bom dia, eu gostaria de fazer Master Liga 2ª Divisão Farão uma grande partida E a polícia está rolando O Júlio? O Cámbio? O Júlio? O Júlio? O jogo está aqui. 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 GOOOOOOOL!!! Isso é jogo para muitos gols! Quando o time joga bem, os resultados aparecem! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Afasta a zaga! Fim da primeira etapa! E os dois times se dirigem ao vestiário! A partida está 2 a 1! Um oferecimento de organizações tabajara, o nosso comentarista! É, o técnico tem que trocar o esquema tático! Ou seja, então vamos para mais 45 minutos de muita emoção! GOOOOOOOL!!! Iniciou a partida! GOOOOOOOL!!! 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 E o goleiro estava atento! GOOOOOOOL!!! GOO occurring... GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Quarto de cabeça. Meio Jesus está muito bem. Meio Jesus está muito bem. Chegou na maldade Ele rouba a bola Barrinho na bola Passou Lugou É uma obra-prima Lateral Chegou na maldade Ele não teve como Ele cista pro lado e pro outro e pode cruzar Eu só quero ver Ele caiu pra minha rede Aqui é o momento 4 a 1 Compira, compira Você conseguiu? Só assim para o doelho Mete para esse conteúdo Corta Aplausos Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar Chuta para o gol No segundo gol Lateral Recupera a bola Parou com falta Pro gol E agora os números do jogo Eu achei o juiz muito desastrado, caiu duas ou três vezes E esse foi o comentário do Júlio Cesar, muito obrigado hein É, você analisou o ponto certo do jogo, as principais jogadas da equipe A解説 é o Nakanishi Tetsuo-san para o送り Nakanishi-san, muito obrigado Até lá Obrigado pela audiência e prometemos voltar na próxima rodada Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri